Bom dia, bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu dormi muito bem, tive sonhos, menino, tive sonhos, tive sonhos até com um médico daqui da cidade, do Dariudo, tive um sonho com ele, tive um sonho com uma fila enorme, sabe? Pessoas, uma fila enorme, é o que eu me lembro. Eu sei que eu sonhei a noite toda, mas, assim, a única coisa que eu me lembro, que eu sonhei com o doutor Dariudo e tinha uma fila enorme, eu não sei se era uma festa, o que que era, se era uma formatura, não entendi, mas eu estava lá. Mas estou bem, amanheci muito bem, dormi muito bem, dormi bem, sabe? Não tive pesadelos, não. Vamos agora no capítulo, não estou de batom não, tá, gente? A minha boca está, assim, bem vermelha mesmo. Saúde, né? Espero que vocês tenham saúde também. Vamos aqui no livro de números, porque é o quarto livro do Antigo Testamento, capítulo 35, versículo 1. Jeová disse o seguinte a Moisés, lá nas planícies desérticas, no deserto de Moabe, junto ao rei Jordão, na altura de Jericó. Versículo 2. Diga aos israelitas, Moisés, que da herança que eles possuirão, que eu, Deus, darei para eles até a de Canaã, deem aos levitas cidades para morar. Eles também devem dar aos levitas as pastagens em volta das cidades que eles fizerem. Versículo 3. Os levitas morarão nessas cidades e as pastagens serão para os rebanhos dos levitas, serão para os seus rebanhos, para as suas propriedades e para todos os outros animais que eles têm. Versículo 4. As pastagens das cidades que vocês darão aos levitas se estenderão a mil covados a partir do muro em volta da cidade. Versículo 5. Do lado de fora da cidade, vocês, israelitas, devem medir dois mil covados do lado leste, dois mil covados do lado sul, dois mil covados do lado oeste e dois mil covados do lado norte. E a cidade estará no meio, a cidade estará no meio. Essas serão as pastagens das suas cidades. Versículo 6. Vocês, Deus disse a Moisés, darão aos levitas seis cidades de refúgio, a fim de que o homicida fuja para lá, além de outras quarenta e duas cidades. Versículo 7. Vocês devem dar aos levitas um total de quarenta e oito cidades. Vamos lá. No versículo 6, olha o que Deus diz para Moisés. Que os israelitas deveriam dar seis cidades de refúgio, a fim de que o homicida, homicida é aquele que mata, né? Fuja para lá. Porque antigamente, quando a pessoa era, matava alguém, eles mandavam eles fugirem. Deus mandava fugir, eles mandavam eles fugirem. Eles não ficavam encarcerados como fica hoje em dia, não. Eles fugiam pelo deserto sem rumo. Tinha que ficar muitos anos por lá. Além de outras quarenta e duas cidades, no versículo 6. Versículo 7. Vocês devem dar aos levitas um total de quarenta e oito cidades, junto com as suas pastagens. Versículo 8. Assim, cidades que vocês darão, procederão da propriedade dos israelitas. Dos grupos maiorais, vocês tomarão muitas. E dos grupos menores, vocês tomarão poucas. Que é certo, né? Quem tem muito, toma mais. Quem tem pouco, você vai tomar poucas terras. Cada grupo dará aos levitas algumas das suas cidades, proporcionalmente à herança que receber. Que é a herança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus está dando a terra de Canaã. E dividindo entre o povo de Israel e as tribos, né? Versículo 9. Jeová também disse a Moisés. Versículo 10. Moisés, diga aos israelitas o seguinte. Vocês, israelitas, vão atravessar o rio Jordão para a terra de Canaã. Versículo 11. Escolham cidades convenientes para lhe servir como cidade de refúgio. Para onde deve fugir o homicida, que matar alguém sem querer. Versículo 11. Deus está falando aqui, ó. Novamente, sobre ter cidades para onde o homicida, aquele que mata alguém sem querer, fugir para lá. Como foi o caso aí, né? De Moisés. Moisés, ele foi defender o povo dele, que era filho de criação, né? É, aí da irmã ou filho de faraó. E ele matou um egípcio sem querer. Ele foi defender o povo dele e aí eles mandaram ele correr e ficar no deserto. Então, ele falou assim no versículo 11, novamente, do livro de Números. Escolham cidades convenientes para lhe servir como cidade de refúgio. Para onde deve fugir o homicida, que matar alguém sem querer. Versículo 12. Essas cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue. Versículo 12. Essas cidades de refúgio servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue. Quem é o vingador do sangue? Para que o homicida não morra antes de comparecer perante a assembleia para julgamento. Então, já tinha julgamento. Versículo 13. Há seis cidades de refúgio que vocês providenciarão, servirão para isso, para fugir. O homicida fugir e ficar lá escondido. Versículo 14. Vocês providenciarão três cidades desde o lado do rio Jordão e três cidades na terra de Canaã para servir como cidade de refúgio para o homicida. Versículo 15. Deus que estava mandando fazer essas cidades. Deus que estava mandando separar essas cidades de refúgio para que essas pessoas não morram. Para quando essa pessoa matar alguém sem querer, fugir-se para a cidade de refúgio. O homicida. Versículo 16. Mas, sempre tem o mas na vida da gente. Se ele, essa pessoa, uma pessoa, eu ou você, golpear a pessoa com um instrumento de ferro e ela morreu, ele é assassino. Se eu golpear uma pessoa, de repente, com um instrumento de ferro, Deus fala ferro, e essa pessoa morrer, é um assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. Versículo 16. Versículo 16. Importante. Lê na sua Bíblia também. Pode estar com palavras diferentes, porque as Bíblias têm palavras diferentes, mas você pode olhar no dicionário no Google online, que você vai ver que é a mesma coisa. Mas, no versículo 16 do capítulo 35 de Números, Deus diz, mas, se uma pessoa golpear a outra pessoa com um instrumento de ferro, ferro, e essa pessoa morrer, essa pessoa é um assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. Deve ser morto. Aí, uma pessoa brigou comigo, falou, Luciana, Deus não mata ninguém, não, Deus não manda matar ninguém, não. Deus manda sim, amor, Deus manda sim, você não conhece a Bíblia, não, você não lê a Bíblia, não, tá? Versículo 17. Se essa pessoa golpeou a pessoa com uma pedra que podia matar e ela morreu, ele é um assassino, é um assassino. Ele pegou a pedra, sabia que aquela pedra podia matar, ele golpeou a pessoa com a pedra e matou a pessoa. Ele, o assassino, sem falta, deve ser morto, Deus disse. Ele deve ser morto. Versículo 18. E se ele, essa pessoa, uma outra pessoa, golpear uma pessoa com um instrumento de madeira, que ele sabia que podia matar, e essa pessoa morreu, ele é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto, disse Deus. Versículo 19. O vingador do sangue é quem matará o assassino. Quem é o vingador do sangue? Ele mesmo, o vingador do sangue, o matará quando o encontrar. Porque ele não pode ir para o refúgio, ele não pode. Porque ele matou por querer, ele sabia que aquele objeto poderia matar a pessoa. Por isso que Deus está falando. Então, se a pessoa, versículo 20, se a pessoa morreu porque, é, versículo 19, o vingador do sangue é quem matará o assassino. Ele, o vingador do sangue mesmo, matará quando encontrar essa pessoa que matou, o assassino. Versículo 20. Se a pessoa morreu porque ele a empurrou, empurrou a pessoa com ódio. Ou lançou algo contra a pessoa com má intenção no coração, de matar mesmo. Versículo 21. Ou se, com ódio, essa pessoa golpeou a pessoa com a mão e ela morreu. Esse homicida, sem falta, será morto. Porque ele é um assassino. Deus manda matar. O vingador do sangue matará o assassino quando o encontrar. Ele não pode ir para o refúgio. Só vai para o refúgio quem matou sem querer. Esses aqui mataram por querer e Deus manda matar. Vai o vingador do sangue e mate. Versículo 22. Mas se foi sem querer, se foi sem ódio, que ele empurrou a pessoa, lançou um objeto contra essa pessoa, sem má intenção de matá-la. Versículo 23. Ou se ele, sem vê-la, deixou cair sobre ela uma pedra, embora não fosse inimigo dela, nem procurasse prejudicar essa pessoa e ela morreu. Versículo 24. Então, a Assembleia de Israel deve julgar essa pessoa e o vingador do sangue de acordo com essas instruções. Versículo 25. Versículo 25. Mas se o homicida sair dos limites da cidade do refúgio, para o qual ele fugiu, porque tem uma cidade para quem mata sem querer refugiar, mas se ele sair de lê nessa cidade, versículo 27. E o vingador do sangue encontrar o homicida fora dos limites da cidade do refúgio e o matar, o vingador do sangue não terá culpa de sangue, porque ele saiu da cidade. Ele tem que ficar dentro da cidade, igual da cela. Ele tem que ficar dentro da cidade. Então, você pega uma pessoa que matou uma pessoa por ódio, não, minto, uma pessoa que matou sem querer uma outra pessoa, você coloca na cadeia, ele só pode ficar dentro da cadeia. Mas se ele fugir da cadeia, pode ser que o vingador do sangue mate ele. E esse vingador de sangue, Deus falou que ele não vai ter culpa nenhuma. Culpa nenhuma, porque ele saiu da cadeia. Ele saiu do refúgio. Ele saiu da cidade de refúgio dele. Então, ele pode sim ser o vingador de sangue, encontrar com ele na rua e o matar, o vingador de sangue não vai ter culpa nenhuma, porque ele saiu dos limites que ele deveria estar, de dentro de onde ele estava. Como se fosse uma cadeia, não é? Versículo 28. Pois o homicida deve morar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida pode voltar à sua propriedade. Versículo 29. Essas instruções servirão a vocês de estatuto para julgamento por todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Versículo 30. Todo aquele que matar uma pessoa deve ser morto como um assassino, com base no depoimento de testemunhas, mas ninguém será morto com base no depoimento de apenas uma testemunha só. Uma testemunha só não dá. Não, não é suficiente. Tem que ser testemunhas às outras pessoas, mais de uma pessoa, mais de duas pessoas. Então, Deus manda matar. Deus manda matar. Fala, pode matar. Matou com ódio? Pegou a pedrada? Pegou a ferrada? Empurrou com ódio? Matou? O vingador de sangue pode te matar e eu não vou condenar ele. Ele não vai para o inferno. Não é? É isso que ele está querendo dizer. Porque é Deus que mandou matar. Se Deus mandou matar, se ele deu permissão para matar, ele não vai levar a pessoa para o inferno, porque ele está, o quê? Fazendo uma vingança. Deus é amor, mas Deus também é fogo devorador. Ai, Luciana, mas Deus não é vingativo, não. Deus não se vinga, não. Não, está escrito aqui. Está escrito na sua Bíblia, de outra maneira, pode ser, mas você deve entender. Vai no Google, procura as palavras certas. O que significa as palavras? Anota no caderno e vai ali vendo, para você não achar que eu estou mentindo. E não aceita em versículo 32. No versículo 30, todo aquele que mataram a pessoa deve ser morto, disse Deus, Pai de Jesus, como assassino. Com base no depoimento de testemunhas, em plural. Mas ninguém será morto com base no depoimento de apenas uma pessoa só. Uma testemunha só. Versículo 31. Não aceitem nenhum resgate pela vida de um assassino que merece morrer, pois esse assassino, sem falta, deve ser morto. Versículo 32. E não aceitem resgate por alguém que fugiu para a cidade de refúgio, permitindo que ele volte a morar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Versículo 33. Não profanem a terra em que vocês vivem, pois o sangue profana a terra. E não pode haver nenhuma expiação pelo sangue que se derramou sobre a terra, exceto com o sangue daquele que o derramou. Versículo 34. Não tornem por a terra em que vocês moram, em que eu, Deus, eu, Deus, Pai de Jesus, resido. Eu tenho residência na terra. Pois eu, Jeová, resido entre o povo de Israel, os israelitas. Mas eu, Jeová, resido entre o povo de Israel, os israelitas.